Você viu ontem, aqui no BG, que em duas ações no Benedito Bentes e Clima Bom, animais silvestres foram apreendidos em casas. Uma policial, inclusive, chegou a ser agredida covardemente em uma dessas ações. Para falar um pouco mais sobre esses crimes, nós vamos conversar a partir de agora com o nosso especialista em segurança, Israel Santos. Vamos lá, está no ar, segurança aqui no BG. Meu querido Israel, bom dia meu direto amigo, bom dia meu querido Israel, estamos aqui na luta trabalhando, né? Bom feriado. Rapaz, quando eu crescer eu quero ser elegante assim como você. Não, amigo, não. Com essa gravata dessa, rapaz, eu vou te contar, viu? A sua, não chego nem perto. Israel, parece que está virando moda, a gente tem constantemente mostrado aqui, não só ontem, né? Ontem nós mostramos duas operações, mas todo mês praticamente a gente tem aí notícias, apreensões e vários animais silvestres que são, inclusive fazem parte aí, né? Isso é o que demonstra de um grande tráfego de animais, né? Exatamente. Que ter animal silvestre em casa é uma coisa. Legalizado. Legalizado. Inclusive isso é até cultural do próprio nordestino, né? De uma forma geral. Mas as coisas mudaram, né? Existem diferenças aí do ter em casa legalizado. A exemplo da ave, ela está ali anilhada. Isso. Que foi adquirida em um estabelecimento regularizado. Enfim. Eu queria que você falasse exatamente sobre essas diferenças e o que é que diz a lei especificamente, né? Bom dia, meu dileto amigo. Muito bom dia a todos. Então, se você adquire esse animal em um estabelecimento legalizado, que existe ali uma licença para isso, a exemplo da ave, eu vou voltar a exemplificar, existe uma anilha aqui ali, externa, que de fato aquela ave, ela foi adquirida em um estabelecimento legalizado. Enfim, você pode adquirir. Mas o que é que acontece? E o que é que é de fato um crime preocupante? É o tráfico. E é um tráfico internacional, tá? Essa atividade criminosa é apontada pela RENCTAS, aqui já falamos, Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, como a terceira maior atividade criminosa do mundo. Então, está aí a gravidade que a gente aponta para isso, tá? O tráfico de animais silvestres só perde no mundo para o tráfico de armas e o tráfico de drogas, isso segundo a RENCTAS. E esse caso específico, eu não sei nem que bairro aconteceu isso, acho que clima bom. Me veio a mente agora. Clima bom. É o tipo de situação que nos revolta comentar. No Bill também, é. No Bill também, né? No caso dessas duas... Da outra vez, foi no Trapista Barra. Então, é o tipo de situação que nos traz revolta, Tiago. Comentar. Porque, perceba, o indivíduo foi flagrado ali pela polícia, batalhão de polícia ambiental, né? Diversos casos aqui, porque a polícia tem trabalhado com afinco nesse sentido. Parabéns para o BPA, tá? Então, o indivíduo ali foi flagrado. E a necessidade do disco de denúncia nesses casos é importante? Importante. Quero só fazer um adendo aí, né? Exatamente isso, né? O indivíduo estava ali cometendo um crime, um crime ambiental. Tráfico de animais silvestres. E ainda assim, na abordagem policial, o sujeito, o indivíduo criminoso, agride fisicamente uma operadora de segurança pública que ali estava na guarnição, uma policial militar. Você acredita, Estel, que a legislação, por ser ainda um pouco falha, encorajou esse cidadão covarde de bater em uma mulher que naquele momento era uma autoridade policial? Olha, Tiago, a conduta deles é essa, de prepotência, porque sabe que a gente ainda não consegue punir, principalmente, o traficante de animais silvestres como deveria. A lei ainda não pune como devido, tá? Então, a gente sabe que eles são multados por diversas vezes, são recorrentes na prática, são reincidentes no delito e está aí. Eu até imagino, Tiago, isso me causou imaginação, se porventura ali a militar tivesse defendido, esquivado e devolvido essa injusta agressão, como é que não estaria sendo repercutido esse caso? Porque a militar, ela foi precisa ser levada para a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento. Imagine se ali ela tivesse devolvido a injusta agressão, né? E ao invés dela, o sujeito tivesse sido socorrido. Imagine como seria essa repercussão. Pois é, nesse caso então, especificamente, você tem aí vários delitos, né? Rapaz, olha, eu não tenho detalhes, mas do que a gente apurou, eu enxergo artigo 129 do Código Penal, lesão corporal, de fato, né? Também artigo 329, resistência, 330, desobediência, 331, desacato, sujeito criminoso, delinquente, enfim. E ainda tem o artigo, acho que 29, que é de fato ali o tráfico, né? De animais silvestres. E é importante dizer, né... Artigo, perdão, 29 da Lei de Crimes Ambientais, tá? Exatamente. É importante a gente dizer, né, Esté, o Brasil, queira ou não, já existe uma mácula sobre o Brasil, porque tem um mercado negro internacional. Existe, sim. A nossa fauna, a nossa flora, constantemente, ela é, infelizmente... Agredida, violentada. Exatamente. E... Degradada. Ganha-se muito dinheiro em cima disso. Muito, muito. Milhões e milhões de dólares. A casa dos milhões, exatamente. É preciso, primeiro, fazer leis mais consistentes, mas menos branda possível, porque esses caras... É de 1998 a Lei de Crimes Ambientais. Eu acho que a sensação de... Caducou, né, Tiago? A falta de... caducou, claro. A falta de ser um pouco mais forte, né, possibilita essa sensação de não ser punível, digamos assim, e esses caras sejam reincidentes o tempo inteiro. Exatamente. O tempo inteiro, ou seja, a polícia fica enxugando gelo. Acontece isso. Acontece com o tráfico de animais silvestres. A gente já falou aqui acerca de rinha de galo. Eles são recorrentes. Exatamente. Acabam reincididos na mesma prática deletiva. Foi preso, conduzido. Eu espero que ele se mantenha recluso. Vamos, inclusive, acompanhar esse caso, que me causou interesse. Perfeito, meu querido Stael Santos. Meu dileto amigo. Você hoje está devidamente acompanhado, né? É, rapaz. Pôs com segurança aí à altura, né? Como é o nome dele? Ícaro Atílio. Ícaro Atílio. Está maior que você, viu? Maior. Guerreiro. Esse é o número um, dois... É o meu sucessor. Aqui, viu? Esse é um, dois, três, quatro, é o... Ele está ali na escadinha. Está na escadinha, né? Está no meio da escadinha. Do meio para o fim. São quantos no total? São alguns. Aí tem uma escadinha do meio para o fim. Está ali honrando... Essa cara de besta, hein? Honrando o Ícaro Atílio. Hoje, dia das crianças, vai gastar um pouquinho, né? Eles já são adolescentes. De adolescência para a maior idade... Os brinquedos são mais caros, hein? Eu vou logo avisando. É de Playstation para cima. Tiagão. Um abraço, prazer em reviver. Bom feriado, meu amigo. Para você também. Nada mudou, permissão para me retirar. Permissão concedida. É fosse honra. Idem sempre. Grande abraço.